Olá pessoal, no vídeo falamos sobre Beto Carreiro, falamos de 13 anos atrás, não é 13 anos atrás, meu erro, 12 anos atrás Ok pessoal, no princípio do vídeo e disse que era 13 anos que o Beto Carreiro está com Deus, mas foi um erro meu, é 12 anos, 12 anos que o nosso Beto Carreiro está com Deus e vamos sempre lembrar do Beto Carreiro Acabou Ricardo, Acabou Antônia Viva sempre, Beto Carreiro Hoje é dia de alegria e no mundo encantado do meu padrinho Beto Carreiro, parabéns por mais um ano de sucesso Beto Carreiro World, um sonho que não para de crescer Após uma visita ao Parque da Disney nos Estados Unidos, o sonhador Beto Carreiro resolveu transformar o sonho em realidade E construir com seus próprios recursos o maior e mais incrível parque multitemático da América Latina Vendeu tudo o que tinha e adquiriu uma área no município de Penha, situado num belo trecho do litoral catarinense Hoje, chamar de Parque de Direções o Beto Carreiro World é limitar a grandiosidade do empreendimento E para conferir de perto toda essa bela história de lutas e conquistas, nada melhor que um passeio Muito obrigado e fiquem na companhia de Deus, porque graças a Ele a vida continua Boa noite pessoal Hoje temos um vídeo muito especial Estão a ver o Cowboy Ricardo Antónia Cowboy, the Cowboy Este vídeo é especial 13 anos 13 anos Que o nosso herói, Beto Carreiro, está com Deus Ele está com Deus O nosso Beto Carreiro E a memória sempre vivo Muito obrigado Principalmente a uma pessoa Que se chama Virginia Aluli Que sempre mantém o nome de Beto Carreiro Eu sempre vivo A Virginia Aluli Beto Carreiro, vivo sempre E eu, Ricardo Antónia Aqui em Londres Para o mundo inteiro Ajudando a Virginia a manter esse nome Sempre vivo Pessoal, vamos ver este lindo parque Que está sendo bem cuidado Pela família do Beto Carreiro A Virginia, a Lula Sempre a falar Sempre a manter a memória Sempre viva Este parque é maravilhoso Vamos ver, hein? Agora Antónia vai explicar Em inglês para o mundo inteiro Talk English for the whole world now Ok, guys Hello, people How are you, everyone? Welcome to our channel From We Love Food World People, lovely people on YouTube Ricardo talking about Beto Carreiro in Brazil Please visit the big, big, big park in Brazil Belong to Beto Carreiro Ok, people Virginia Aluli Is trying to keep the name of Beto Carreiro Always alive And me and Antónia We are helping As well For the world to know Beto Carreiro still lives Ok? Beto Carreiro is with us Fifteen years ago He left us He is with God But his Fifteen years ago Beto Carreiro Vejam o parque Vejam este parque maravilhoso E depois vão ver uma receita deliciosa Que Antónia vai fazer, hein? Antónia vai cozinhar creme pasteleiro Em inglês What are you gonna do? Wow, we're gonna cook a fresh custard homemade Wow, fresh custard homemade Creme pasteleiro, hein? Vai ser uma delícia Com este creme pasteleiro Podem fazer muitas receitas Bolas de Berlim Guardanapos Muitas coisas Muitas bolas Com este creme pasteleiro Dá pra fazer muitas delícias With this recipe with the custard You can do anything Can do custard donuts You can do bread with custard You can do a lot of million things With this recipe, hein? Ok, I will show you In my videos A lot of different recipes With this custard You can do a lot of recipes In front, hein? Com esta receita Vocês vão ver muitas receitas novas Com este creme pasteleiro, hein? See you later Mahathir Love you Mua! 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 Hoje a saudade aumenta Por não estar ao lado do meu herói padrinho Beto Carreiro Desde pequena aprendi valorizar seus sonhos E agradeço por tudo que me ensinou Sei que está ao lado de Deus E quero que saiba Que tenho orgulho de levar sua imagem E te defender dos maldocs Amiguinhos Amiguinhos Lembrem-se Acreditem nos seus sonhos Por mais impossíveis que eles possam ser Afinal, o que realmente importa É seguir com coragem aquilo que te faz feliz Como cavaleiro sem destino Que cavalga enfrentando seus medos Afinal, o sonho, o sonho continua! Mua! 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 o 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 é assim, mix very, very well e não é lumpy então é nice e todos os ingredientes é mixe wow olha isso olha isso é muito bom ok, pessoal agora eu vou fazer a mistura uma mistura a mistura e a mistura a mistura nada claro isso é assim podemos pegar contando e poner com essa mistura e tirar Olha isso Olha isso Hum Ok, galera 1 litro de panela That's it Um hum E aí 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 Ok, gente Ok, gente Nós vamos cozinhar agora no calor, até o couro turno no castor, ok? Então, continuando a mistura, assim. Just assim. Não vai parar. Não vai parar. Mas eu amo isso. Ok, pessoal, olha isso. As pessoas, isso é melhor para o castor do castor do castor. Então, isso é melhor. Então, por favor. Isso é muito bom. 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 Olha isso! Olha isso! Beleza! Ok, pessoal! Vocês viram? Real Custard, hein? Real Custard, não um pacote de mistura, isso é real, real Custard, hein? Pessoal, este aqui se chama a Custard feita fresquinha, não é naquele pacote que se mexe com o leite, isto é tudo feito fresquinho, com os ovinhos, espetáculo, hein? Creme pastelero, espetacular, feito pelo António VII, que está uma delícia, hein? Neste dia especial de Prato Carrero! Ah, pessoal! E eu agora vou fazer muitas receitas diferentes com este creme pastelero, muitas receitas diferentes, vou mostrar a vocês, vocês vão ver, vocês vão ver creme pastelero para muitas receitas com bola de berlim, guardanapos, o pão com casta ali, aquele creme pastelero no meio... Donald is perfect! You can do a lot of things! A lot of things! You can do this! a lot of things, guys! So... People! Caballan! All over the world! If you like custard, part of my recipe, you're gonna be loved! And... Wow! If you like the creme pastelero, follow the recipe of António. Don't be ashamed! Subscribe and like! Subscribe and like! And like! Love you all! God bless! Muaah! Muaah! Okay, guys! Before anything else, I want to show you, if you cook the custard, and cold on, put the paper grease, and then cover, so no steam! No steam! No steam! Or dry! So... This is the best way! Okay, just like that! Just like that! Just like that! And then cold down! Thumbs up! Goodnight! Muaah! Love you all, guys! Okay, people! Gonna be like this, the custard to cover, so not gonna be dry, so gonna be wet and soft, so like, gonna be fabric! See you later, to our next video, people! Muaah! If you wanna taste all the flavors of life, you need to know! A gentleman made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere! Come with us! It's covering the meaning of life, and what does it show? We love Fruit World! We love Fruit World! Outro song, queimberg, mineral like ritual, moth! 책aran Legenda por Sônia Ruberti